Dizem que eu sou uma dose desequilibrada Entre perturbação e sossego Que oscila também entre otimismo e desespero No beco ou na rua, o jogo vira Acabou a paz, o lazer e a justiça Eu sou um emaranhado, eu sou vida A morte, eu sou a planta de espinhos que castiga Eu sou o ambiente que atiça Feitiça, mistiça, lugar que cobiça Sou loucura que inspira poesia e arte Um mundo à parte, onde só os loucos sabem Sou voz que anseia para ser ouvida E grita por atenção Mostrando que na favela Não vencem quanto muitos Não tem uma simples infeição Sou visão que te mostrará Que a tal depressão Não é frescura Ou falta do que fazer Todos os sentimentos são válidos Até aqueles Que te fazem desistir de viver Sou revolucionário Que luta por revolução Sem ser imbecil Aprenda a usar o lápis Antes de pegarem um fuzil Você deve saber quem sou Às vezes ouro Às vezes pedra Sou um labirinto de caminhos Estreitos Sem muito saber o que me espera Eu sou a alegria da criança O choro do idoso A travessia do seu carro Sou ladeira abaixo Do alto E do baixo